Clóvis Moura nasceu em Amarante, no Piauí, em 1925, e ele foi um dos primeiros autores a confrontar a historiografia oficial no que diz respeito ao escravismo no Brasil. Foi através das pesquisas de Moura que se evidenciou toda a complexidade da processualidade histórica do modo de produção escravista, e Moura vai desmistificar as concepções de que o escravo era um sujeito passivo adaptado à condição escravista. Para Moura as rebeliões e os conflitos não eram apenas movimentos oculturativos, era a praxis negra na luta por sua liberdade. Para Moura a praxis negra foi um processo contínuo de negação e de confronto com o modo de produção escravista, e ele vai colocar o escravizado como sujeito de sua própria história, e não apenas como uma mera mercadoria, como corrente na historiografia dominante. Clóvis Moura procurou explicitar as relações sociais do escravismo brasileiro a partir da concepção de que em toda a sociedade onde existe a exploração de classe, de uma classe pela outra, são as contradições que emergem dessas relações de produção que vão dinamizar essa sociedade, colocando os pressupostos à sua transformação. Para Moura Moura são as contradições entre os sujeitos e os escravos e os impactos que ela vai ter na estruturação da sociedade escravista, na transformação sofrida por ela, bem como a dialética contraditória que faz emergir a partir do escravismo o capitalismo dependente. Então, para ele, capitalismo dependente e escravismo tem uma relação umbilical. Moura foi um autor de grande rigor no método e na crítica marxista. Foi também militante do Partido Comunista no Brasil até 1962, quando rompeu com o partido, mas atuou ao longo de sua vida junto ao movimento negro e ele vai nos legar uma vasta e rica obra teórica sobre a formação social brasileira, sempre comprometida com a superação do racismo e com a emancipação de todos os brasileiros. Moura 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 Moura